Caralho mano, to postando muito vídeo né Let it go, let it go Ey, you have nerve Ye, ye, you have nerve Ye, 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 ye Bro, minha gola sacri Oi Salve, 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 salve Salve cachorro do Lucas do Parado mano Quem tá falando que é o cara o Lucas vai trazendo mais um vídeo com você Se inscreve no meu canal e se você é novo vai clicando, se inscrevendo Não esquece de deixar o like, segue no Instagram Cara, que é o Lucas Le Barque, vai lá, segue lá na moral Hoje eu vim falar como é ser bonito Eu sei que muitas pessoas queriam ser muito bonitas que nem eu Olhar sensual, um corpo sensual uma bunda sensual tem um segredo pra vocês primeiro morda um cachorro chuta um balde terceiro o cara incrível né umas pessoas mano fica se achando demais ou melhor dizendo autoestima muito autoestima e um amigo meu cara na infância aquele moleque cara chegava na escola achando que era o bomba chegava rebolando chegava fazendo músculos é uma galinha despenada no caso era eu era muito feio vai quando era menor o pior de tudo achava que eu me achava eu tinha muito autoestima eu era menor cara me achava muito bonito tipo assim muito bonito mesmo eu falo na tal autoestima que você tem com certeza a pessoa tem que ter autoestima em si mesmo não pode ficar se chamando de feia horrorosa não eu era fora do normal uma peste feia que nem eu cara não entendi porque os outros colocava balde na minha cabeça mano repetiu os moleques do terceiro ano que vinha correndo atrás de mim cara e eu sofria bullying hoje eu entendo porque colocava balde eu tinha os dentes separados e teve uma época que eu era gorda e que eu era magrelo igual uma vara cara essa época que eu era magrelo eu era magrelo dos dentes separados dente grande e feio graças a deus deus me ajudou pra eu ficar um menino mais feio vocês não tá cara eu mudei muito né de muito pra pior era o tipo como eu era o tipo moleque cara achava quando chegava nas mina mano falava oi eu ganhava um dedo a única coisa que eu falava pra quem serve esse dedo o pior que eu falava que queria tô brincando você conhece algum amigo seu cara que é assim ou já é assim muito moleque por aí que fala que é o pegador não sei o que tem um amigo assim não comenta aí que agora eu tô curioso também pra saber então é isso se gostou desse vídeo vai deixando o like vai se inscrevendo compartilha esse vídeo pra geral instagram e é é isso aí tá tendo sequência de vídeo sim e é isso valeu falou e é nóis cá tchau uuuuuhuuu